Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da morte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar No frio da madrugada Já surrou meu corpo Nessa cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos No coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão